E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, cês tão vendo que eu tô de boa hoje, né? Eu tô de boa assim, ó, tô igual um zumbizão. Moleque, hoje o negócio vai ser o seguinte, o vídeo de hoje eu vou passar um dia de zumbi com a minha namorada, com a Andressa. Ô Andressa, vem aqui Andressa. Andressa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha a Andressa, gente, olha essa zumbi, mano. Gente, uma zumbi dessa, no apocalipse, eu ia pular pra cima de você pra você me morder, sabia? Não, é sério. Nossa, Andressa, se eu encontro uma zumbi igual você, sabe como que eu ia fazer, se eu vejo você passando? Eu vou mostrar aqui pra galera, pra galera entender o que que eu faria. Quero só ver. Se a Andressa fosse um zumbi, galera, eu vou mostrar pra vocês como que seria. Vem, vem zumbizinho assim, ó. Me morde! Me morde! Me morde! Eu não ia aguentar, rapaziada. Eu ia morrer rápido num apocalipse de zumbi se tivesse um monte de zumbi assim, mano. Eu ia morrer, mano. Um monte não, mano. Se tivesse ela, né, eu ia morrer porque eu ia me pular na frente dela. Agora, o negócio é o seguinte, eu tô ansioso pra gente ir no aniversário da Stephanie porque vai ser festa fantasia. E eu quero muito ver a fantasia do pessoal lá. Eu não sei, tipo, como que o pessoal tá vestido. Não sei como que tá a fantasia deles. Eu tô com medo só da minha, mano, não ter ficado muito boa. Porque eu fiz a maquiagem aqui, só que a roupa tá normal, né? A Andressa também tá com a roupa um pouco, digamos que, normal. Só que eu e a Andressa entramos num consenso. Quem vira zumbi não escolhe a roupa que vai virar zumbi, não é verdade? Então, não tem porquê fazer tanto shibu aí, né, na roupa aí que o zumbi vai tá. Porque o zumbi pode se tornar zumbi desde terno até um cara na praia sem camiseta. Sem falar que a gente meio que decidiu de última hora, que a gente tava muito na dúvida. Qual o personagem... Se era o Caveirinha ou se era este, né? Sim, a gente foi tomando de vampiro. Mas esse ficou bem legal, olha lá, rapaziada. Olha os traços lá no rosto. Eu curti, eu achei muito legal. Olha lá. Eu curti as veinhas também. Nossa, e esse Maria da Penha aqui na sua testa? Parece tomar um socorro. Bom, Andressa, vamos lá porque eu acho que a gente tá atrasado, não tá? A gente vai sair daqui agora então, galera. Já eu volto com vocês, vou mostrar como que vai tá lá. E tomara que eu consiga gravar tudo. Então, vamos correr contra o tempo que a gente já tá atrasado. A festa começou quatro e meia. E agora é que hora? Cinco e cinquenta e... Meu Deus do céu, mas tá atrasadão. Então, vamos correr contra o tempo. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo pra todo mundo. Afinal, vocês já me viram de mendigo. Mas de zumbi é a primeira vez. Então, mano, capricha aí no laicão, beleza? Ó, chegamos aqui. Mendola. Você tá do que, Mendola? Jack Sparrow, é, velho? Você nunca viu o Jack Sparrow tão bonito igual a hoje, né? Se todo mundo tiver de máscara lá dentro, ferrou, velho. Não vou saber quem que é quem. Hã? O que que é isso aí? É um sorte de... Ante-corona isso aí? Aham, corona. Ante-corona? Ela tomou. Parou. Tomou, morreu? Tem o azul e tem o vermelho? Isso. O que que muda? Só o sabor. Hã? Coloca pra dentro. Ai, meu Deus do céu. É, Mike, chegou a sua hora, Mike. Hã? Chegou a sua hora. Tô querendo vermelho. Tô querendo qual, Andressa? Isso me lembra, isso me lembra sangue. Nossa, Andressa, isso aqui tem que ser de uma vez. Meu Deus do céu. Vamos junto? Parceria? Foi. Um, dois, três, uno. Ai, ai, ai. Isso vai dar problema. Não é o mascarado. Ai, Andressa, foi mais forte que eu... Peraí. Nossa, Mike, você perdeu, Mike. Pra mim ainda. Nossa, foi lá na goela esse. Meu Deus. E tá gelado, né? Assim, parece que tá a menos 15 graus. Não, então manda e vai, vamos ver. Agora é minha vez, é isso mesmo? É, ué. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas pra tudo tem a primeira... O Jack Sparrow não toma sangue, é só vampiro. Foi lá no cérebro, né? Meu Deus, agora o Jack Sparrow vai ficar maluco. A partir dessa, o Jack Sparrow vai ficar maluco. Isso aí é a ideia da Stephanie, hein? Pra entrar todo mundo louco. Que ideia de jirico, né? Vamos falar com ela agora, né? Vamos embora? Vamos cair pra dentro? Eu quero só ver, hein? Meu Deus. Eu quero ver essas fantasias aqui, hein, gente? É por aqui? Ai, ai, clima de Halloween, mano. Que que é isso? Meu Deus, velho. Ô, louco. Eu levei um susto com isso aqui. Gente, que legal. Que que esse cara tá aqui se debatendo, mano? É isso? Mano, que que é isso, Mike? Sinistro, hein, velho. Eu levei um susto na hora que eu entrei. Tem uma aranha aqui, ó. E ele tem sensor de presença. Tem medo de aranha? Só temos o Jack Sparrow aqui também. Ficou muito legal. Andressa. Gente. Você é minha de aranha? Tem uma aqui, ó. A cima do céu. Nossa, eu não tinha percebido. Gente, tá muito legal. Eu não sei como que eu vim parar aqui. Eu me perdi do meu navio, Mike. Perdeu? Eu tava com o meu navio ali na água. Você tá me assombrando, hein, mano? Meu Deus. Tá me assustando, hein? Vamos entrar aqui dentro do balão. Fiquei sabendo que é open de comida. Eu vim só pra dar o prejuízo na comida, sabia? Você vai dar prejuízo na comida? Na comida, filho. Que bom, porque eu também vim com esse intuito. Então, eu nem jantei desde ontem, pra você ter uma ideia. Filho, eu tô sem comer nada no final de semana inteiro, por causa dessa festa. O que que é isso aqui? Ah, é tudo conhecido. Mas você tá diferente com essa roupa aí. É o que? Cara, eu mirei na Regina George, mas eu acertei nas branquelas. Ah, branquelas, não é, Adressa? Ficou muito bom. Ah, branquela. Você vê que tem tudo quietinho de personagem aqui. Pintou o cabelo ou não? Não, esse aqui é peruca. Ah, regou, né? Para de mentir. Vou entrar aqui dentro. Só que agora, pra entrar, eu acho que eu vou entrar filmando. Senão vai assombrar todo mundo ali, né? Ah, mas tem que assombrar mesmo. A gente veio pra isso. A gente vai pra causar. Pra atacar o terror. É, óbvio. Meter eu louco. Exatamente. Vamos entrar ali, vamos comer os docinhos. Vamos comer as comidas daqui de longe. A gente tá sentindo o cheiro daqui. Vamos entrar aqui. E, ó, entramos aqui, tá ligado? Eu não cheguei na parte da comida ainda. Eu vou chegar agora. Vou mostrar aqui a aniversariante. Eu, tudo bem? Ô, tá bem bonita, hein, Stephanie? Ai, obrigada, que deu trabalho isso aqui. Parabéns, hein? Horas pra colocar essa roupa. Essa roupa deu trabalho? Deu. Não, mas eu digo assim, a festa em si tá bem legal, viu? Tá muito legal. Não chegou aqui da galera ainda, né? Não, tem mais gente pra chegar. É, então. Encontrei o Rossini mais cedo fazendo a maquiagem dele também. Ele vai vir também. Vai vir. Não, vai ser legal. Stephanie, parabéns, hein? Muito obrigada. Tudo de bom pra ti. Olha aí meus hematomas, Stephanie. Não, eu amei. Quase que eu fiquei preocupada, gente. Tô todo hematoma azado aqui, Stephanie. O que que foi, louco da cabeça? Hã? Mike, tipo... Mike tá de... Do quê? Qual que é a sua fantasia, Mike? Hã? Tô tentando entender a sua fantasia. Eu tô de zumbi, meu amigo. Zumbi. Eu achei que você tava de Mike mesmo. Ah, tô de zumbi. Eu não tô com cara de zumbi, não? Não tô, não? Tá. Tô? Tá. Aqui, ó. Ah, é por isso que eu sou sua amiga. Nossa, já foi ver a decoração? São comprados, hein? Oi? Já foi ver a decoração da mesa? Tá incrível. Não, vai lá ver. Vou ver agora, vou ver agora. Ó, tá um tuxi-tuxi. Aí, é aqui mesmo que eu vou comer, rapaziada. Já, já, hein, mano? Vai ser aqui mesmo, ó. Ó, meu povo. Aí, ó. Mas dá pra comer pra caramba, hein, mano? Nossa, um tuxi-tuxinho muito gostosinho. Top demais, hein? E aí, vizinha? Quanto tempo, hein? Tá de boa? Tô, foi. E você, tá de boa? Eu tô de boa. Qual que é essa fantasia, vizinha? Eu sou de elfo, fada mais ou menos. Fada? É. E você? Você é uma fada, né? Tô de fara da treva. É uma fada, né? Ó, eu não mostrei, mas olha aqui, tem foto de cada convidado falando mal, viu? Falando mal. Peguei convidado, convidado. Ó, aniversário. Você que planejou isso aí? Isso é amarelo. Metida milionária, mas todo mundo sabe que tá falida. Ô, louco. Cadê o meu? Acha eu aí. Deixa eu ver o que colocaram aqui no meu. Não, não, mas eu vou apanhar, eu vou apanhar. Eu não tô ali? Eu não tô falando, eu tô louco. Ô, louco. Cadê minha namorada? Você tomou, só dá? Eu tomei. Minha namorada já tá comendo lá, bichinha. Come, hein. Andressa. Oi. Tá arregaçando aí, é? Já tô aqui, ó. Ô, louco, Andressa. Que que é isso? Não sei também, parece que é bom. Nossa, tá com uma cara boa, hein, Vire. Parece que é gostoso, já tá aproveitando, ó. Hum, eu vou fazer um boquitinho aqui, rapaziada. Lanchinho, né? Olha aí. E já eu volto com vocês. Senão acho que vai dar direito a torar uma música ali. Bora comer, que eu tô com fome. Rapaziada, eu não sei o que é isso que eu peguei, mas é um dedo, tá ligado? Eu não sei. Não tem que comer não, louco. É sim? Lógico que não. Ela falou que é? Olha, doido. Não é não, mano. Ô, do céu, louco. Ô, louco, mano. Você tem que falar. Ô, louco, galera. Ô, louco, mano. Se juntar o meu dedo e o seu dedo, dá quase uma mão aqui, né? Ela trolou, hein? Ela trolou, hein? Nossa, maluco. Eu esperei o Mike comer primeiro, porque eu tenho certeza que isso aqui não é de comer. Você também achou? É, mas eu falei, vou esperar o Mike morder primeiro pra ver o que vai dar. Vamos ver se o que mordeu deu ruim. Parece bom. Tá vendo? Hum, é bom, hein? É bom isso aí? Gostoso. Provado. Jantar na Luz de Vela com o Jack Sparrow, uma zumbi, a Branquela. Bagulho louco, hein? Mano, não é Branquela! Não é? Mas pra mim vai ser Branquela a noite inteira. É Regina George, a zumbi das malvadas. Eu sabia que ia ter uma fantasia na festa, que todo mundo ia ficar tipo assim. Mas eu quero um homem, velho! Não, mas eu quero um homem! Rapaziada, a hora que eu vi ela descendo ali, tá ligado? Eu falei, mano, geralmente essa fantasia, os caras que vestem, tá ligado? Mas não foi por mal, não. Relaxa. Rapaziada, a festinha tá rolando aqui. E olha quem chegou aqui, mano. Eu duvido vocês adivinhar quem que é. Eu duvido vocês adivinhar quem que é. Quem que é este meliante, galera? Hã? Não adivinha. Diz que tem um R8 também. E aí pai, como é que tá? Beleza? Cara, e você viu de que aí? Eu quero saber o que que tu viu. Ah, eu vim de Uber, mano. De Uber? Ah, não, do que que eu... Não, eu tô dizendo... Não, como é que você viu tua fantasia, galera? Eu tô de zumbi, mano. Zumbi? De zumbi, só que a roupa tá um pouco chique pro zumbi, mas... Tá um pouco chique, isso que eu falei, galera. Não, mas a maquiagem na cara aqui tá chave? Não, tá da hora. Tá chave, é? Mas lembra um cara atropelado, um cara acidentado, né? É, mais ou menos, né? Dá pra disfarçar aí um pouco, pô. E aí, paizão, como é que tá? Tô de boa? Ah, tô de boa, mano. Tem que marcar alguma coisa, hein? O ZR8. Tem que marcar uma lá. R8 versus R8, hein? Nossa, mano. Você tá vendendo, né? É, não. Tô pensando. Tô pensando, tá ligado? Tô vendendo o meu. Você tá vendendo o seu? Tô vendendo. Tô pensando em vender o meu, tá ligado? Tem que ser antes de eu vender, hein? Bora então, bora marcar de semana. Porque depois, dependendo do que eu pegar, daí não vai ter graça, né? Também, né? Aí a brincadeira... Mas é o carro da hora, né, velho? R8 é brabo. É chave. Particularmente Audi, né? Minha vontade era pegar e vir com ele e chegar aqui no corte de giro, né? Mas eu tô tomando uma caipirinha ali, daí eu falei assim, ah... Os caras postaram ontem lá, você... Acho que você tava lá na Paranaguá, lá, contando o giro e todo mundo... Tacando o terror. Caralho. A gente podia fazer um vídeo de reação, velho. Vamos fazer? Um vídeo, tipo... A gente ia em algum lugar movimentado, tá ligado? Mandar alguém ficar de fora, só gravando a reação da galera. Vamos fazer essa, então. Deixa aí, rapaziada, os comentários. Tá pra não fazer? Chama o Cezinha, vai com a Porsche, Shona também, vai daquele jeito, hein? Dois R8, R8 vermelho, R8 branco. E macha. Vai, macha, mas é um... E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou curtir, então, aqui o aniversário aqui do Minha Miga. Vou trocar uma ideia aqui com o Caio. O Caio acabou de chegar, tá ligado? Chegou no mistério aqui, mano. Ele e os caras ali com essa roupa de lá, casa de papel, chegou no mistério. Ninguém sabia que era gay. Ninguém sabia quem que era quem. Eu falei, mano, quem que é esses malucos aí, velho? Aí depois eu fui ver o Caio, mano. Vai entender, né, mano? Que bagulho louco. Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, nós. Valeu, Fui. 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 Fui.